Olá, espectadores do Portal Liberal.com. Hoje é um dia de muita alegria para os amantes da música brasileira, de Belém do Pará, por a gente estar conversando com o grande compositor, guitarrista, músico Roberto Frejá. E o Roberto Frejá, o grande Frejá, vai estar aqui em Belém no dia 2 de junho, no festival Claro Que Rock, com grandes artistas, com paralamas de sucesso e artistas também aqui da terra, como Inesita. E aí, primeiro, Frejá, obrigado por aceitar o convite. Queria que tu falasses um pouco desse show que tu vai trazer, Frejá, ao vivo, um show que venha com uma banda formada por Marcelinho Costa na batera, Humberto Barros no teclado, Bruno Migliari no baixo e Maurício Almeida. Falei correto, todo mundo? Sim, todo mundo, tudo certinho. Pois é. Esse é o show. Eu, na verdade, hoje tenho dois shows que acontecem simultaneamente. Esse é um deles, que é o show que chamo de Frejá ao vivo, que é o show mais próximo do que tradicionalmente as pessoas me viram, que é com a banda mesmo, aquele show poderoso, com repertório forte, e que é muito dançante para o pessoal cantar, tem muito sucesso e tal. E tem outro show, que é o show do Frejá Trio, que aí é uma coisa mais para teatros, que eu faço eu, meu filho e o Maurício Almeida, que é o guitarista da minha banda atualmente, e que a gente preparou esse show de trio. Mas nesse dia 2 de junho, que a gente vai estar em Belém, aliás, fiquei feliz de saber que os paralamas estão na mesma noite, e também todos os artistas estão lá. Eu espero que, tenho certeza que são pessoas com um padrão de qualidade bacana, mas fiquei feliz de saber que eles estão, porque tenho uma amizade muito boa com eles. E esse show é um show mesmo muito poderoso, no sentido de que o repertório é muito forte, a minha banda já toca comigo praticamente, a gente já tem uma relação de praticamente 20 anos de estar tocando junto, então é uma relação muito sólida. E é um show que, cara, é difícil, eu não me lembro dele dar errado nunca, porque o repertório é forte, a gente gosta de tocar ao vivo, então tem esse barato da gente ter esse tesão do palco mesmo. Porque acho que tem muita gente que gosta de fazer disco e tal, mas a estrada é meio uma necessidade, no sentido de ser uma parte do dia a dia profissional. Para mim, a estrada é fundamental, no sentido de, nesse período que a gente teve na pandemia, eu ter sentido uma falta enorme de shows, porque o palco, para mim, é onde a gente finalmente realiza aquilo. É lógico que o estúdio, quando você prepara o disco e ouve o disco pronto, tem uma definição ali também de uma ideia, mas o palco é onde você tem uma relação direta com a plateia, no sentido de você tocar e perceber a resposta das pessoas ali de imediato, e eu acho que isso, para um artista, ou pelo menos para mim, é muito importante. Isso tem uma força muito grande na tua carreira toda, acho que o Barão inicia muito com essa força do ao vivo. Sim, sim. A gente demorou, inclusive, para fazer os discos tão bons quanto o nosso show era. A gente tinha um show muito melhor do que os discos eram, até o momento em que a gente encaixou esse conhecimento, essa sabedoria de conseguir fazer um disco que, mesmo que fosse uma coisa diferente, porque o disco e o show, na verdade, não são parecidos, mas que eles tivessem forças em comum, que tivessem esse poder em comum. Sim. Falando, já que a gente já lembramos do Barão, fala um pouco da tua relação com o Belém. Eu imagino que as primeiras vezes tivessem sido com o Barão. Sim, sim, sim. A gente fez, acho que, Belém, uma vez só com ele. Depois, todas as outras vezes que a gente fez, já foi sem ele estar na formação. Porque eu me lembro que, quando a gente fez a turnê do Mauro Abandonado, a gente rodou o Brasil todo. Então, nesse momento, é que a gente foi a Belém. Depois disso, acho que ele voltou, se ele voltou, ele voltou já na carreira solo dele, e a gente voltou várias vezes. E eu gosto muito de Belém, gosto muito da cidade, tenho alguns amigos queridos aí, e gosto do astral da cidade, sabe? E da comida boa também, né? E eu fico muito feliz quando toco aí. Sempre que vou, vou com muito prazer. Em relação a essa turnê, esses dois formatos que você está falando, como você disse, tem o Prejatril também, que é um formato mais acústico, mais semelhante, talvez, ao Balada MTV, do Barão? Não, não, ele não é parecido com o Balada MTV, porque o Balada tinha uma formação grande de instrumentação, e ali nós somos só três. Ele não é um voz e violão, porque o fato de sermos nós três dá um certo punch para algumas coisas que um show de voz e violão não teria, né? E exatamente ele nasceu dessa coisa, de eu fazer um voz e violão que eu fazia em teatro, que eu particularmente gostava muito, mas era um show onde eu tocava algumas coisas de lado B e tal, que era um show meio que para complementar o repertório de sucesso do show que a banda tinha. Era uma coisa, para mim, uma necessidade de tocar outras músicas também. Só que eu senti que o público gostava de ouvir essas músicas, que são um sucesso, nesse formato mais acústico e um pouco mais delicado. Por isso, e o fato de eu estar sentindo que, por exemplo, você sozinho, você fazer uma introdução maior, ter um solo, alguma coisa, fica muito difícil. Então, o trio tem um formato rico, e como o Rafael, meu filho, toca teclados também, além do violão, que ele toca muito bem, e nesse show, infelizmente, ele não está tocando guitarra, porque ele toca uma barbaridade de guitarra, mas ele toca violão e teclados, e o Maurício toca guitarra, violão e baixo, e eu toco violão e guitarra. Então, a gente tem uma instrumentação bem diversa para vários arranjos, e algumas poucas coisas a gente usa alguma coisa rítmica, mas não é a tônica do show. Ele tem algumas coisas de ritmo, mas ele é um show realmente dos instrumentos de corda e teclado. Bacana, tomara que venha em greve também. Aí é para fazer um teatro, uma coisa assim, eu acho que o ambiente do show é um teatro. Mas esse show que a gente vai fazer agora, do Claro que é Rock, é o típico show de festival, naquela força, aquele poder de show de festival mesmo, para o pessoal cantar, dançar, se divertir muito, porque esse aqui é o barato. Só reforçando para quem está assistindo a gente, o festival, claro, que é Rock vai ser no dia 2 de junho, no Hangar, Centro de Convenções. E aproveitando também, Frejá, falando dessa questão do repertório ser forte, como você disse, claro, são 40 anos de carreira, você faz parte de uma geração que está completando 40 anos de carreira, os titãs vieram recentemente aqui em Belém com a turma e o encontro. É, o encontro deles, é. E o Paralamas está aí também. Esse repertório, que eu já vi você falar em algumas entrevistas também, esse repertório que essa geração construiu é muito forte, refletindo problemas sociais do país, mudanças de comportamento. Fala um pouco desse repertório que chega, dessa geração que chega nesses 40 anos hoje no Brasil. Como é que tu acha que as coisas que vocês falaram lá atrás ressoam? É, eu acho que a contribuição da minha geração dos anos 80 para o repertório é muito forte. E eu acho que isso é um dos motivos para a gente continuar relevante e continuar ainda muito presente, mesmo nos eventos onde você tem um público bem mais jovem do que a gente. Primeiro porque eu acho que a conversa não ficou presa a uma coisa etária. Então, é mesmo o momento da vida das pessoas no Brasil, ela não é só uma coisa de adolescente, é uma coisa de relações entre as pessoas, tanto amorosas e sentimentais como as próprias relações de dia a dia. Eu acho que a minha geração cantou e canta isso muito bem. E eu acho que a gente hoje tem um repertório, por exemplo, que a gente tem uma força muito grande de hip-hop, que eu acho que é uma linguagem muito forte, mas que é uma linguagem difícil de ser regravada. Porque é muito difícil alguém pegar um rap de outra pessoa e regravar. É diferente de você pegar uma canção. Eu, por exemplo, tenho canções que foram regravadas por grupos de samba, por grupos de sertanejo, por artistas de sertanejo. Você dificilmente vai conseguir ver alguma coisa do hip-hop sendo feito dessa forma. O sertanejo, esse sertanejo mais novo, talvez até tenha, mas eu não sei até que ponto os outros segmentos da música... Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente é uma geração que trabalhou muito em cima desse formato da canção. E o formato de canção é muito poderoso. Apesar de várias vezes ter decretado a morte da canção, o fim da canção, ela resiste bravamente e o público reage a isso. Ele responde, na verdade, é a palavra mais do que reage. Ele responde a isso. O público se identifica com as canções. Então é muito interessante, porque muitas vezes eu estou em algum lugar e a pessoa vem e fala assim, olha, a tua música é muito importante para mim, porque marcou vários momentos da minha vida e tal. E eu acho que isso é um grande barato, não só para mim como compositor, mas como artista também. Você saber que você faz parte da vida das pessoas de uma forma tão consistente e que marcou, seja porque aquela música tocou no momento ou porque aquela música dizia para a pessoa tudo aquilo que ela estava sentindo. então essa permanência da minha geração, eu acho que ela é muito clara e explicada muito por conta disso. Sim. Eu tenho visto você falando em algumas entrevistas sobre o hip hop como um espaço da rebeldia, como foi nos anos 80, talvez, o rock. É, o rock, na verdade, dos anos 50 até os 80 e meio dos 90, ele era esse lugar. De repente a música eletrônica veio um pouco como essa rebeldia, mas ela não tinha canção, então não tinha muito. Ela acabava funcionando no sentido da festa. Você ia para uma festa, em vez de tocar rock, tocava música eletrônica. Mas ela não tinha essa coisa da canção, de ter um repertório de letras e tal, eram pequenos motes. O hip hop não, ele tem uma força, ele tem uma força de recado que é inegável e acho que cada vez mais ele evolui na busca de sonoridades interessantes. Eu acho que musicalmente é uma linguagem muito forte. Eu só não consigo ainda vislumbrar como é que isso continua no sentido de, por exemplo, eu pego uma música da Rita Lee e faça um arranjo meu. Eu não sei como é que as pessoas vão fazer isso com o repertório do Emicida ou dos Racionais ou do Gabriel, porque eu não consigo ver muito. Eu acho muito pessoal, sabe? A maneira como eles falam. Eu adoro. Eu gosto muito. Gosto muito mesmo. Eu sou um admirador desses artistas aí que eu citei, Gabriel, D2, Black Alien, tem os Racionais. Emicida, então, eu acho um cara brilhante. Tem muita coisa boa, Rapping Hood, tem muita gente boa fazendo coisa boa dentro do hip hop. Mas eu... Tem uma discussão no rap, provavelmente, para você ser interessado, que é o Pelé do Manifesto, um rapaz daqui de Belém com um trabalho também muito interessante. Legal. Vou dar uma checada nele. Certo. Vou dar uma escutada, né? E aí, Frejá, você é uma pessoa que acompanha muitas discussões, já é uma pessoa sempre atualizada e sempre envolvida também em questões em defesa da categoria dos músicos, do direito autoral e tal. Sim. E agora a gente está vivendo um debate relacionado à pele da fake news que traz essa questão dos direitos autorais também. Queria que falasse um pouco como é que tu tens acompanhado... Na verdade, eu estou bastante presente dentro dela porque o grupo que eu faço parte, que é o Procuro e Saber, e o GAP, são dois grupos que eu faço parte, estão muito presentes dentro dessa discussão. Na questão do PL que depois foi chamado de PL das fake news, esse PL, na verdade, ele é o PL da responsabilidade e transparência dentro da internet. Ele ficou com fake news porque tem a parte de fake news que é a parte da responsabilidade da pessoa sobre a informação que se coloca. E, por conta das redes de jornalismo quererem incluir uma remuneração obrigatória, eles nos obrigaram a ter que entrar nessa discussão. Na verdade, a gente não cabia muito nesse projeto não fosse o fato do conteúdo jornalístico ter entrado. A gente não tinha que estar lá, entendeu? O conteúdo jornalístico sendo remunerado, aí ele obrigava a gente a ter que colocar que o direito autoral também tinha que ser remunerado, senão ia entrar só o conteúdo jornalístico numa lei posterior à lei do direito autoral que é de 98. Para um juiz, podia parecer que agora estava decretado que só o jornalístico tinha que ser remunerado e o direito autoral não. Então, a gente entrou nessa discussão. Mas ela acabou levando a uma outra situação que hoje está se discutindo um outro PL, um outro PL, que é o 2370, saiu do 2630 e agora tem o 2370, que é um projeto anterior da deputada Jandira Feghali, que ele está sendo transformado nesse projeto do digital, do direito autoral dentro do digital. Então, tanto o conteúdo jornalístico quanto o direito autoral estão saindo do PL da 2630, que era o que chamam de fake news, e a gente está indo para uma outra discussão que é mais direcionada para o nosso assunto, o que eu particularmente acho mais positivo, porque as pessoas estavam dizendo que estão inventando o jabuti dentro da fake news. A gente só entrou por causa do conteúdo jornalístico. A gente falou, opa, não pode fazer essa besteira, porque se fizer, isso aí é uma barbeiragem. E a gente aí tem que entrar junto, mas, na verdade, a gente até preferia não ter entrado, não misturar com os assuntos, porque a questão ali da responsabilidade, especialmente sobre informação na internet, é um assunto muito grave e tem que ter uma lei específica e bastante, vamos dizer assim, eficiente, porque isso tem que regular a nossa sociedade de uma maneira saudável. A gente está vivendo a era da desinformação. A gente não está vivendo a era da informação, a gente está vivendo a era da desinformação, porque tem desinformação de todos os níveis. Uns dizem, um reclamo que a desinformação é de um jeito, outro reclamo que é de outro, mas, na verdade, o que a gente está vendo claramente é que a desinformação está imperando, e isso é muito grave. E no caso específico do direito autoral, a gente observa, por exemplo, que eu ainda peguei um pouco da mais próxima do vinil, que já voltou, e depois nos encartes do CD, quem gosta de música sempre é atrás dos músicos, do instrumento. Sim, sim. Hoje em dia, nas plataformas de música, a gente não sabe quem tocou tal instrumento. Na verdade, o mais curioso, você falando sobre isso, vou fazer uma análise um pouco mais ampla. Na verdade, a indústria fonográfica tem o péssimo hábito de depreciar o próprio produto que ela vende. Porque, se você pensar, você não tem a minha idade, mas, por exemplo, quando eu era garoto, você ganhar um disco de vinil de presente de Natal ou de presente de aniversário era um senhor presente. Assim, você ligava um tio seu, o que você quer de presente? Você dizia, vai lá naquela loja, compra um disco de fulano e, porra, para mim vai ser o meu presente de aniversário. Então, você chegar, receber aquele disco, falar, caraca, ganhei o disco e tal. Tinha lá as informações das pessoas que tocaram, tinha o disco, aquela capa linda. O que eles fizeram? Foram para o CD. Tudo bem. Em termos de qualidade, de som, você tem um avanço. Porque é digital, a coisa não se perde, o desgaste físico é menor. Mas, uma capinha desse tamaninho, onde já era difícil ler as informações, e se buscou uma masticação tão grande, que apesar de no final do CD um disco novo custar mais ou menos trinta e poucos reais, o que não é pouco dinheiro, se você desse um presente, um CD de presente de aniversário para alguém, eu queria falar, pô, se é um Moquirana que me deu uma porcaria no CD, por quê? Porque, ao mesmo tempo que um disco novo de alguém saía e custava trinta reais, o disco de todos os sucessos da carreira dele na loja americana ou qualquer outra loja de departamento custava dez ou doze, ou no camelô ele levava três por dez, entendeu? E aí você jogou o teu produto lá no lixo. Então, quando a indústria agora vai para o digital, para as plataformas, ela só está te dando a oferta do produto, mas ela não está qualificando o produto dela. O produto dela não tem capa, o produto dela não tem informação, entendeu? O produto dela nem tem tanta qualidade assim, ele só não é muito ruim, ele não é uma depreciação do que veio antes no sentido de você ter um MP3 e você está indo para pior do que o MP3, não. Você, na verdade, deu uma subidinha, você voltou para a resolução do CD, isso se você tiver qualidade de internet. Porque se a qualidade de internet for ruim, vai descendo, depende do... Exatamente. Então, quer dizer, a gente não está evoluindo para o melhor, a gente não foi para o áudio de alta resolução, a gente não foi para uma capa bonita, a gente não foi para isso, a gente foi para uma coisa assim, olha, todo mundo tem direito, pode pegar qualquer coisa, você pode usar, paga uma merrequinha, aqui está tudo certo. E eu acho que, assim, num certo sentido, é lógico que a democratização da música foi muito boa nesse sentido. Por esse lado, há um lado positivo, não vou negar, mas tem uma depreciação do produto que eu, particularmente, acho que a indústria nunca teve a preocupação de qualificar o que ela vende. Então, é muito curioso isso. Nesse sentido da valorização do compositor, do músico, o que é que tu achas que é possível avançar nesse momento dessa discussão? Bom, nesse momento, acho que assim que a gente tiver a aprovação dessa parte digital da música, a gente pelo menos vai conseguir retomar o pagamento dos músicos, porque os músicos atualmente não recebem absolutamente nada sobre o que toca nas plataformas, o que é uma vergonha. Isso é mantido pelas gravadoras com a maior tranquilidade, é uma vergonha, uma vergonha. Quer dizer, eu, por exemplo, se eu fizer uma música, eu, por exemplo, hoje eu sou a minha própria gravadora. Então, por exemplo, se eu gravo uma música que é minha, eu canto, a música é só minha, eu canto, e aí eu estou lançando como gravadora. Só que eu chamei um amigo meu para tocar o violão, aí eu paguei a ele para fazer aquela gravação, aí chorei, disse que estava duro, eu dei 200 reais para ele ali, que vergonha, podia ter dado um dinheiro melhor, eu normalmente não pago 200 reais para um músico que trabalha comigo. Mas a maioria das gravadoras paga isso aí para a pessoa que vai tocar lá. Não, chora, aí o cara vai tocar lá. Bom, ela foi para a plataforma, foi para a plataforma, ou foi para qualquer um, Spotify e tudo e tal. Aí, eu, que sou o cantor, vou receber o direito que a minha gravadora vai me pagar. A minha gravadora vai receber porque a plataforma vai pagar. O compositor vai receber porque a plataforma vai pagar para a editora, mas o músico não vai receber. Entendeu? Então, isso, o mais precarizado, logo, o mais hipossuficiente, o elo mais fraco da cadeia. E o elo, que é o músico. O músico, o que nós estamos falando? Estamos falando de música. E o músico não está recebendo. Então, a gente hoje tem essa deformação dentro do mercado que a gente está tentando, está brigando justamente para ordenar não só um pagamento mais justo, mas principalmente um pagamento, na verdade, porque o músico nem está recebendo isso. Então, nesse sentido, esse projeto do direito autoral é muito importante porque ele vai passar uma régua nisso aí e ele não vai, porque a gente já tem decisão judicial que obriga a pagar o músico, mas mesmo assim as gravadoras se recusam a pagar. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Fica parecendo que eu estou aqui reclamando, não estou reclamando, não. porque é uma vergonha mesmo. Isso, eu queria discutir sobre isso justamente porque a gente vive um momento que é preciso falar, está na nossa vida as plataformas e ao mesmo tempo esse elefante está no meio da sala e ninguém quer falar. Como é que... Eu lembro um pouco do Zeca Pagodini falando numa entrevista também uma coisa que eu achei interessante dizendo, antigamente a gente sabia quem fez a música, agora para a gente saber essa música deu em árvore e caiu na calçada. Exatamente, exatamente. É curioso, uma coisa que eu costumo comentar assim, por exemplo, aquele músico que gravava com um artista de sucesso, por exemplo, você entrava antigamente e uma música estava tocando, você andava em uma avenida grande numa grande cidade, você ia ouvindo em qualquer loja, todas as lojas, se fosse uma loja de departamento ou uma loja de disco ou onde o cara estava tocando ali. Aí aquele cara falava assim, porra, que beleza, gravei uma música com esse artista, isso vai dar para eu pagar minhas contas e tal, porque vai enrolar um dinheirinho dessa música estar tocando no rádio. Hoje, ele pode ter lá um trilhão de acesso na plataforma, o cara não vai dentro, um tostão, um tostão, é uma coisa muito fora do comum. do Renato Teixeira que dizia que quando a Elis Regina gravou Romaria ele construiu o telhado da casa dele é isso é isso então, já que a gente foi pra política vamos botar pra música melhor, melhor, melhor e o nosso tempo também já está um pouquinho encerrando, de acordo com o que a a Frejá nos colocou mas Frejá, quem te acompanha há tanto tempo, acompanha as tuas diversas fases de Barão a Amor pra Recomeçar e tuas parcerias mais recentes com o Zé Cabaleiro, por exemplo e outras parcerias fala um pouco dessa festa que vai ser o dia 2 de junho convida o pessoal e nós estamos aqui sempre à disposição olha, eu queria agradecer o espaço da entrevista falamos aí de vários assuntos e quero convidar todo mundo, dia 2 de junho vou estar no festival, claro que é rock tem o Paralamas, tem alguns artistas locais uma delas tem inclusive o nome de um artista de sertanejo que eu, quando era garoto, adorava que era Inesita Barroso tem a Inesita Kikito Inesita é baixista é uma compositora muito interessante é sem a Barrosa Barroso é maravilhosa é, exatamente e eu vou estar nessa noite aí do dia 2 de junho estou muito feliz de estar voltando a Belém e espero que a gente se encontre lá para se divertir muito cantar juntos e vai ser uma maravilha muito obrigado Frejato obrigado querido um grande abraço um grande abraço e aí Tchau.